E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online como vocês estão vendo, está nevando moleque, mas o objetivo desse vídeo galera é um testezinho aqui, uma dúvida que eu tive e talvez vocês tenham também, eu acho que alguns devem ter feito esse teste Nós estamos aqui com o carro submarino, certo? E a dúvida é o seguinte galera, será que o personagem dentro do carro ele fica sem respiração, sem ar, se a gente entrar na água, sem as portas, sem os vidros, você já testou isso cara? Bom, no offline, entrou numa boa, não deu problema nenhum, agora no online as vezes é diferente galera, a gente vai testar aqui, seguinte, está jogando GTA Online, quer gastar uma grana sem ter preocupação, vai aí na descrição, shake mods, pacotes de até 20 bilhões e se você jogar no PC, beleza? Apenas PC, então tem parcelamento lá de cartão e caramba, enfim ó, vamos fazer o seguinte, eu preciso arrancar as portas do carro então, certo? Então eu vou pegar um carro aqui, qualquer, pegar esse aqui ó, aí a gente já vai pra lá com as portas arrancadas, será que arranca mano? Vamos ver, ele precisa ficar enchendo o saco velho Ai, arranquei uma porta, sai gorducho Caraca, quer morrer? Pega o seu carro aí, vai embora Aê, é, é, bom mesmo, bom mesmo Ó, arrancamos uma porta Ai, ele vai pegar o carro dele Arrancamos uma porta Tem que arrancar outra aqui também Vou arrancar outra aqui Vou sair pra cá, porque as vezes você pega um... rouba um carro aqui de alguém Os caras ficam enchendo o saco, maluco Essas roupinhas coladas Meu Deus, mano Ó, vou roubar um carro aqui Espero que o cara não enche o saco, mano Beleza, vou quebrar a outra porta Ó, mano, a polícia no online tá muito chata, velho Boa, arrancamos Agora eu vou lá na praia E lá a gente atira nos vidros, galera Ó, bora lá então Vamos quebrar aqui os vidros Ó Acho que vai quebrar tudo É blindado isso aqui, velho? É blindado? Não, não é blindado, ó Pode ver que não é Tá furando Tá furando, mas não quebrou não Tá furando tudo Ó, tá vendo que eu tô atirando? Tá batendo lá na areia, ó Tem vidro aqui? Pera, deixa eu tentar quebrar esse vidro, galera Vou bater com tudo que normalmente despedaça Quando bate assim, ó É, pelo menos os vidros não quebram não, cara Caraca, que estranho Que estranho Que estranho Enfim Tá com os vidros furados Vou tentar mais uma vez aqui, vai Mais uma vez, mais uma vez Ó, de dentro pra fora Tomar cuidado pra não estragar o carro Olha lá Tá pegando lá fora, ó Bom, beleza Tá com os vidros quebrados Tá com as portas abertas Vamos saber aí, galera Se o boneco vai ficar com fôlego Dentro desse carro Se ficar É bugado Bora lá Meu amigo Ah, não fica, velho No online não fica lá, ó Olha aí Tá vendo? Ó o boneco morrendo Porque eu tô fazendo esse teste, galera Eu tô usando o mod menu no PC Que ele não funciona muito bem Tá ligado? Porque o menu Eu já falei pra vocês O menu tá com Com problema Só vai ser atualizado O cara do menu Foi viajar E ele falou que só vai atualizar Quando ele voltar em fevereiro No final de fevereiro Então eu tô usando alguns Outros mods menu E lá no offline Que eu vou até fazer o teste Pra vocês verem aí O boneco É... Não perdeu o fôlego, velho Não perdeu Então, tipo assim Aí eu falei Ah, vou pôr online Pra ver como é que é Lá no online O carro tá na... Ele foi estragado, o carro? Onde tá o carro? Olha, mano Sabe que o carro foi danificado? Se você deixar na... Não sei se deixar na água Tem algum problema Enfim, galera Como vocês podem ver aí Qual o vídeo que eu fiz com o carro Mano, eu vou... Eu não vou... Não vou deixar vocês ir pra outro vídeo Vamos fazer tudo nesse aqui Que vai ser um teste só Eu vou fazer no offline Só pra vocês verem aí Arrancando as portas No online funciona, né? E aí isso é interessante Então, bora lá Vamos fazer no offline Já estamos aqui na campanha O carro sem As portas Vou dar uns tiros aqui no vidro Também Não é blindado Mas ele não quebra O tiro vara Mas ele não quebra Tá ligado? Bom, bora lá Vamos ver se é a mesma coisa na campanha Tirar essa minha dúvida Bora lá, moleque Vai Eu não tô conseguindo dirigir, velho Eu tô... Tô usando outro PC aqui Vamos ver se o Franklin Tá perdendo fôlego Parece que sim, cara Parece que sim Olha aí, ó Realismo aí, ó É isso aí, galera Tá perdendo fôlego, sim Bom, enfim Era uma coisa óbvia Mas como é um jogo É... Poderia... Não dá nada Ou poderia E o teste tá feito Talvez você já tenha feito E se você já fez Comenta aqui embaixo Porque No vídeo que eu saí Com a Amanda É... Não, foi com o Chop, cara O vidro O Chop Ele entrou na água E já pulou Tá ligado? Já morreu Bateu na água e morreu E a porta ficou aberta Eu não perdi fôlego Tá ligado? Então por isso que eu achei estranho Bom, galera Já aqui Com as portas Arrancadas aí Tanto no online Quanto no offline O boneco Perde oxigênio Vamos fazer o segundo teste aqui Pra gente finalizar O vídeo É... O segundo vai ser o seguinte, mano Vamos quebrar todos os vidros Vamos atirar aqui, ó Nas laterais Ó, vamos entrar com os vidros quebrados Forou o pneu? Ó Todos os vidros quebrados Pra saber aí Não quebra o vidro De hipótese alguma Quebra o vidro, ó Ele fica todo furado Mas aí já dá pra gente ter uma noção Se a gente vai conseguir Respirar Assim Ué, o carro não quer funcionar Funciona? Bora lá Eu furei os pneus, cara Vamos ver, vamos ver Tá perdendo o fôlego? Tá com os vidros tudo quebrado Não, parece que não tá não Ó lá Com os vidros quebrados Ele funciona, galera Com os vidros todos quebrados Ele funciona Só que sem porta Não funciona Estranho, né, mano? Muito estranho Enfim, galera O teste tá feito Se você entrar na água aí Com os vidros quebrados Você não vai Você não vai morrer Agora se você entrar Sem porta, moleque Você vai morrer Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Isso aqui foi mais um teste Se gostou Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado pela moral E por assistir Até uma próxima E... Põe! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL